É isso aí, Praia Brava, a gente tem de cima aqui, ó A vista é muito, muito top, tem uma galera fazendo surf ali, ó Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Partiu Arraial E eu tô aqui, em Arraial do Cabo, e hoje a gente vai fazer a trilha 2 Trilha da Praia Brava, rolando agora, e a galera já tá aqui, ó Todo mundo à nossa frente aí Galera, vamos encostar, ó Encosta aí, daqui a pouco a gente vai virar pro lado direito A galera já tá, todo mundo à postos Atravessando aqui, ó Agora é aqui, ó Vamos subindo, vamos subir Eu tô falando aí, Marcinha, Pousada Bonanza Dani, um oferecimento de Pousadas Bonanza Tamo junto, hein E essa é pro YouTube, hein, tamo nessa Simbora, galera Ô meu Deus do céu, vambora Galera, tamo subindo a trilha aí, ó Marcinha à frente Diana lá na frente E lá o nosso guia O nosso mascote guia, Benjamin Fazendo a guiada aí E aí, Ben, fazendo a guiada legal aí? Tô Essa é a trilha da praia? A gente, mesmo sem saber Mesmo sem saber, né Que praia é essa que a gente vai visitar hoje, Benjamin? Praia Brava, um caminho bem difícil e perigoso Praia Brava, um caminho bem difícil e perigoso E cobra por toda a parte Pô, meu Deus, não pode falar isso não, Benjamin Aí vai Vai espantar os turistas, Benjamin Tem que falar que é muito tranquilo Não tem nada Aqui tem cobra, se cobra no meio do mar Pô, rapaz, não pode falar isso Corta, corta Simbora Aí, ó Esse é o melhorantezinho A primeira parada nossa Era que a gente já tem uma vista da cidade, ó Bem legal Praia dos Anjos De onde saem os barcos Praia Grande E lá embaixo, lá Praia do Pontal Arubinha E bora Pra que a gente continue Partimos Vamos continuar nossa trilha aí Com o nosso guia Benjamin Lá na frente, lá Tá ganhando a gente Ganhando a gente em segurança, né, Benjamin? A trilha é muito ser Segura Isso, vamos lá Tem que falar que é segura Pra eu ganhar dinheiro, Benjamin Não, a galera não vai querer comprar, não A trilha, não Não é petouro, não É um tipo de um maribon Ah, é? Vambora, vai ganhando a gente Opa, com sobrepeso Opa, com sobrepeso Ah, meu Deus Que criança educada, né Vai Vai, vamos lá Vamos embora Tem galera Trilha bem tranquila E de boassa De boassa Bom, chegamos na parte aqui Onde abre um clarão, ó Tá vendo? Fica bem mais tranquilo A gente dá uma caminhada É uma parte ou outra Que tem uns matos fechando assim Mas de resto a trilha é muito tranquila E esse mato, ele Às vezes quando a gente passa com umas facas, né Um tesourão Tá limpada nele Fica legal O mato volta a fechar de novo A gente vai lá e Passa de novo Vamos lá Seguindo aí, ó A gente vai dar um bom pedaço agora pela rua assim, ó Bem tranquila Vamos aí agora Caminhando pela trilha Pra Brava E aí, ó Atrás de mim quem tá aqui, ó O Benjamin Vamos nessa Trilha Amarrada Da Praia Brava Eu disse que amarrada com medo Amarrada com medo Topzera aí, ó Chegamos Olha lá Linda Praia Brava tá linda, linda, linda Vamos nessa Partiu Simbora Linda Olha que vista linda na Praia Brava Estamos descendo Só evita pular, tá? Se eu não cair Só parar aqui, galera Ela é bem mais vazia, né? Um pouquinho já ali na trilha, né? Dá só com o papel aí, ó Isso Vamos nessa Vamos ver se o carro Tá ali Não, não tá não Bom Chegamos na escadaria Da Praia Brava Aí, galera Aí, galera Praia Brava, ó Um oferecimento de pousada bonanza É, gostei de você fazer, né? Gostei de ver sua Aí, ó Não é? A produção lá Profissional É, a parada é É Muito rapidinho A próxima pode falar mais um pouco Se envolver um pouco mais o assunto É, né? Sobre a pousada bonanza, né? Aí, ó Galera A pousada bonanza fica na Praia Grande Pertinho da orla Você anda dois minutos Tá na orla da Praia Grande Lugar topzera Você tá com sua família aqui, ó Vai curtir um espaço legal pra caramba Vai ficar em segurança Espaço legal pra você sentar Tomar um café maneiro E ficar de cara Pro deck dos pescadores Quem curte foto aí, ó Fica pertinho do deck dos pescadores Ali, daquela janela do paraíso ali Aqueles lugares legais de foto E a orla da Praia Grande Pra pegar um pôr do sol lindo Então Você vai ficar no melhor ponte de arraial Show? Vou deixar a descrição da pousada pra vocês aí É só seguir ali na descrição Clicar no link E ir direto lá pro perfil da pousada no Instagram Vai dar uma olhada lá Ver as fotos, o vídeo Que é top Show? E vai com a Marcinha lá também Valeu? Tamo junto Vamos nessa Praia Brava Vamos descer, hein Agora foi, né? Paguei agora o momento dos patrocinadores Vamos seguir agora Aí o nosso guia aí, ó Vamos lá, Ben Vai na frente, hein Vamos aqui, ó Simbora Vamos por aqui Seja rolando E agora a gente vai passar até o outro lado Pra chegar lá Na praia Beleza? Vamos nessa E galera Aqui as ondas hoje estão um pouquinho mais voadas, ó Tá bem mais movimentado Mas ainda continua linda a praia Tem uma galera que vem por aqui também Todo mundo aí no esquema Vamos nessa Simbora E galera Chegamos, ó É Num ponto Geralmente aqui Quando a maré fica bem sequinha Aí é fácil descer Todo mundo desce Vai descendo por ali, ó Entendeu? Eu tava falando pra galera aqui no YouTube Que quando a maré tá bem sequinha mesmo aqui, ó Fica bem seca O pessoal vem descendo aqui por essa parte preta aqui, ó E já mete o pé ali na areia de boa Agora Quando a maré tá cheia assim Aí a diferença é com o guia aqui, né, pai? Aí vai descer Aí só pra quem conhece Aí só pra quem conhece Vamos nessa A gente vai descer devagarzinho E vai chegar lá na praia E eu não vou filmar Pra não mostrar pra ninguém O pulo do gato, né? Eu vou filmar A gente chegar lá na praia Beleza? Bora Praia brava Chegamos, hein? Chegamos Vamos nessa Isso aí, praia brava A gente tem de cima aqui, ó A vista é muito, muito top Tem uma galera fazendo surf ali, ó Surfistas ali Tem um cachorro também brincando com eles ali Show bobão pra caramba Entra a brava topzera Show de bola, galera Show de bola Vamos nessa Vamos nessa Tem um cachorro aqui, galera E aí eu passei agora pelos surfistas ali Eles falaram que o cachorro não é deles O cachorro tá perdido aqui Na praia brava Parece que ficou preso Quando A maré secou Ele chegou E agora que a maré Foi Esmecheu, né? Aí eles ficam preso aqui, ó E ele veio de alguma maneira pra cá Tadinho Aí não sabe como sair, como ir embora Fica com um olhar de desespero mesmo O cachorro A Daniel vai se preparar Vai dar um mergulhão aí na água Eu vou tirar uma foto dele ali Vamos lá Eu vou tirar uma foto dele E vou mandar lá no Fala Galo Pra alguém que conseguir ver, né? Pra alguém que ver ele Já postar lá na prefeitura Alguma coisa lá Pra ele poder Colhou o tênis todo Tá bom também Sem problema não Aí vai nele E aí O cachorro curte aí, ó Curte legal Cara, a praia Brava No pôr do sol É sensacional, cara Ela é muito, muito pop Quem tem a oportunidade De vir pra cá No pôr do sol Venha Você vai curtir pra caramba Isso aqui é uma paz Estranada Olha só isso Coisa maravilhosa Cadê? Tá lá fazendo Os mergulhos Deixa eu dar até o final aqui Pra poder ver Como é que tá Mostrar um pouco pra vocês Nesse cantinho aqui Que é legal pra caramba Ontem esteve aqui Fiz umas fotos legais Aqui também E o cachorro continua Seguindo a gente Continua seguindo a gente Pra cá Agora já tem uma A praia Ontem Essa água Tava invadindo tudo aqui Agora já tem Essa praia E eu acho Que esse cachorro Ele veio por ali Eu acho Que ele veio por ali Cara Aí subiu Veio daquela casa Pelo que o rapaz Falou Veio da casa E agora como a maré Encheu Ele não consegue Voltar pra lá Eu acho que é isso Tadinho Eu vou tirar uma foto Dele Vou mandar lá No site da prefeitura Pra ver se alguém Consegue ajudar Ou entrar em contato Com alguém Vou botar no Fala Galo Uma página Que tem aqui Todo mundo do Arraial Olha ele aí Fica aí com a gente De boa O Vinícius tava com a cara Meio de raivoso Mas a gente foi descobrir Que a cara dele Era de assustado Dela né Dele ou dela De assustado É isso Vamos retornar Vamos voltar lá Vamos curtir o porro do sol Dali de cima Vamos pegar A praia brava Lá de cima Vamos pegar o porro do sol Aquela pedra ali Acha que fica melhor Ali de cima Vamos lá Chego lá O cachorro curte mesmo Cara O cachorro curte pra caramba Olha lá Curte mais que muita gente Ele curte mais a praia Que muita gente aqui Que vem pra cá Tá desfrutando de tudo Vamos ajudar ele Vamos ver se ele sai daqui Por enquanto Tem um dono aparecer ou não Os ofícios estavam aqui E falaram que não são deles E a maré daqui a pouco Vai subir né Vamos tentar ver se a gente Abraça ele E leva ele lá pra cima O que eu tô achando Que essa maré Essa maré vai subir Antes de alguém ver A notícia E vir aqui pra resgatar ele Acho que a maré vai subir E naturalmente Ele vai acabar morrendo né Então vamos levar ele lá pra cima Só tomara que ele não morra da gente Tomara mesmo Eu vou ter que abraçar ele E botar ele No meu braço Olha lá Ele vem brincando De boa Brincalhão Gente com o maior medo dele É dele ou dela Cara Eu tô vendo aqui É ela não é É fêmea não é É fêmea não é Não Brinca pra caramba E boa Fala galera Finalizando a nossa trilha Galera Tô aí ó Todo mundo Tamo junto Trilhadores rolando Oferecimento de pousada Bonosa Tamo junto Vou deixar o link Na descrição aí Da pousada Lá no No texto lá embaixo Só vocês clicarem lá Procurarem Ver Que é a tropizeira Valeu Tamo junto Até a próxima Fui É nóis Valeu Fui